Galera, bomba, 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 bomba no São Paulo Jogador chegando no São Paulo Como vocês acham que vai ser esse jogo aí? São Paulo e Palmeiras, o que vocês estão achando do momento do time aí? Vamos conversar sobre esse assunto aí É importante pra gente Solta a vinheta Tem algumas falas de São Paulinos pra gente conferir aí? Solta a fala dos meninos aí Vai lá É firmeza, meu irmão Aqui é o Serjão do canal Dentro dos Grandes, Reis do Primeiro Então, meu amigo, eu espero esse final de semana É uma vitória do Tricolor, né, cara? Se não der na técnica, tem que ser na raça, né, meu? Que nossos jogadores que vergonha na cara dessa vez aí, meu E joga com amor a camisa, né, cara? A gente não aguenta perder mais Firmeza? Vamos torcer aí Tricolor na V Salve, salve, Antônio Beleza? Drex Tricolor Deixando um palpite aí Pro jogo de sábado contra o Palmeiras Bom, o mais importante é a vitória Nem que seja de meio a zero, velho A gente precisa ganhar pra ter um alívio aí E contra o São Caetano, mais tranquilo, né? Sem ficar dependendo de resultado aí do Ituano e do Oeste Vou deixar aqui, vai um 2x0, 2x1 Seria bacana, hein? Beleza? Tamo junto, irmão Sucesso sempre Abraço Salve, Antônio Do Papo de São Paulino Aqui é o Edu, irmão Edu Tricolor Vou fazer um breve comentário pra vocês Do jogo de sábado São Paulo e Palmeiras E pra minha opinião, irmão São Paulo tem que neutralizar o jogo O lado do Palmeiras Que é o lado do esquerdo, né? Que joga com o Dudu ali Que é o principal jogador de Palmeiras Há muito tempo Sempre se dá bem contra nós nos clássicos São Paulo tem que neutralizar Colocar mais um volante Pra ajudar o Igor Vinícius ali Fazer a cobertura dele E jogar tipo no segundo tempo do jogo Contra Ferroviária O time se impôs em campo A marcação encaixou São Paulo fez uma boa atuação Teve várias chances de gol E não errar gol, né? Se tiver oportunidade É caixa Sem errar muito gol Tivemos mais de 5 chances de fazer gol E não fizemos Então contra o Palmeiras A gente não vai poder errar Tanto de gol que erramos Então minha opinião aí É 2x1 São Paulo Pabllo e Hernandes Aí pro São Paulo E vamos sair com a vitória Abraço, irmão Fica com Deus aí É nóis Boa noite, Antônio Carlos Mina Tricolou Então No jogo São Paulo e Palmeiras No sábado No Paquembu O que eu espero Que o São Paulo Entre com uma formação De 4x4x2 Entendeu? Dois volantes Pra ter marcação ali Ajudar os laterais E que ganhe o jogo 1x0 Gol de Pabllo Com o passe de Hernandes Beleza? Tamo junto, Antônio É nóis Fala, Canhão Beleza, mano? Seguinte, cara Respeito clássico aí Final semana Palmeiras e São Paulo Tá aqui a minha colaboração Meu palpite 2x0 pra nós Em cima de São Paulo Entendeu? Como time aí É o elenco Que o Filipão montou Tem pra ninguém Vamos pra cima Vamos ganhar esse jogo, hein? Palmeiras e São Paulo 2x0 Palmeiras Valeu, mano Abraço Tamo junto, Maninho Galera A bomba que tá chegando O jogador é o Keno Jogador ex-Palmeiras O Cuca pediu ele aí Dizem que o São Paulo Tá disponibilizando aí 40 milhões Pro Cuca gastar em reforços E o Keno É um desses reforços Que tá chegando Eu particularmente Eu não acho legal O São Paulo contratar Jogador sem monitorar Ainda por uma fortuna Eu creio que não vai resolver O nosso problema Nosso problema Não vai resolver assim Contratando jogador abaciada Precisa monitorar Ver se o jogador serve Como o Cuca tá indicando Tudo bem Mas se for vir por uma fortuna Eu também não sei Se compensa pagar uma fortuna Num jogador Que já tem uma certa idade avançada Pode acontecer como aconteceu Com o Diego Souza E não sei se é legal Mas se chegar Com certeza vai ter o apoio da gente aí Esse jogo do São Paulo e Palmeiras No sábado aí É um jogo muito desafiador Pro São Paulo Eu vejo que o São Paulo Tá numa fase Que a gente já tinha Que está em situações melhores Já tinha que estar treinado Nós não podíamos Estar nesse período Treinando ainda Como se fosse um aluno Que tem uma prova pra fazer Em um mês Pra se preparar pra prova Ele chega um dia antes da prova Descobre que estudou Totalmente de uma maneira errada E aí ele vai tentar fazer Em um dia Tudo que ele tinha que ter estudado Em um mês Então a gente se encontra Nessa maneira Vamos pro jogo Onde já tínhamos que estar totalmente preparado Não estamos E não sabemos o que vai acontecer nesse jogo Tomara que a gente consiga ganhar Porque futebol Tudo pode acontecer Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Por quê? Porque toda semana Eu vou ter um quadro bacana Desse aqui Aqui nós estamos Na Lagoa do Santa Clara Em Hortolândia É um lugar muito bonito Muito lindo Toda semana Eu quero Iniciar um quadro novo No canal Em filmar em um lugar diferente Vou dar mais um zoom Pra vocês Ver que lugar bonito Esse é o lugar Que eu tenho aqui Em minha cidade E é um lugar muito bacana E toda semana Eu vou ter um Eu vou ter um quadro Um quadro assim no canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal Comente Curte Dá like É muito importante Salve especial Aos analistas Do São Paulo No grupo do WhatsApp Da qual eu faço parte O grupo vem crescendo Vem mais gente chegando Salve a todos galera E também gostaria De mandar um salve Como prometido No último vídeo Que se desse 10 mil comentários E eu Mandaria um salve A todos vocês É um salve especial A todos vocês galera Que participaram Vai primeiro Pra SPF Notícias Blog Tricolor Drex Tricolor João Osmar Dentre os Grandes Azul Primeiro Alex O Pirata Gil Demar Sena De Au Au A Sertão da Bahia Vai um salve pra você aí Gil Demar Edu Tricolocos Bismarck SPF Project Carlos Minas MB Resenha News Elmir Roberto Tiago Lúcio Marcos Lauren Marcelo Henrique Ivanildo O Matinho Abraão Fernando O Belguinha Renato Silva Michele O Meu Amor Boto E Jó Cabala Esse foi o vídeo de hoje Um abraço a todos Fiquem com Deus E até sábado Amém EL Chega V исpl repairs immediately As notificações Ele Ele Sus As notificações Em Joga